A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil homenageou profissionais, personalidades e empresas que contribuíram para o agro e para o país. A entrega do prêmio CNA Agro Brasil 2019 fortalece a parceria dos produtores rurais com os diversos setores da sociedade. Produtores rurais, entidades do agro, autoridades do legislativo, executivo e judiciário, além de presidentes de federações da agricultura e pecuária dos estados, participaram do evento. O grande homenageado foi o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O parlamentar está conduzindo as reformas necessárias para a recuperação econômica do país. Uma delas, a reforma da Previdência. Primeiro é uma honra estar aqui recebendo esse prêmio. Certamente ao longo dos anos fui conhecendo o setor, conhecendo a importância do setor e ajudando como deputado, como presidente da Câmara, como líder do meu partido. E sabendo que o papel do agronegócio é decisivo para o futuro do nosso país, para o futuro do mundo, pela importância que tem e pelo sucesso que faz e pela competitividade do agro brasileiro. Na categoria política, o premiado foi o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Alceu Moreira. O trabalho da FPA tem garantido que as propostas do agro sejam debatidas no Congresso Nacional. Quando vai a uma legislação para o Congresso ligado ao agro, ele foi esmiuçado nos setores da Frente, no IPA, e isso produz qualidade. E também, é claro, acompanhar por essa forma de evoluir politicamente, incentivar os setores, travar um bom debate com relação a toda a sociedade, acaba trazendo para o setor a voz política que o setor normalmente não tem. Na área da pesquisa, a homenagem foi a Eliseu Alves. O pesquisador foi um dos fundadores da Embrapa. A empresa pública é responsável por desenvolver a produção agrícola em todo o país. Um dos exemplos é o cultivo de trigo em climas mais quentes, como no centro-oeste brasileiro. Eu fui parte do grupo que criou a Embrapa. E nós ajudamos a estabelecer o programa de pós-graduação, o modelo operacional da Embrapa com esse centro de produto e de recursos e temáticos. Nós ajudamos tudo isso a virar uma realidade que ajudou muito a Embrapa ser o que é e ajudou muito o Brasil também a ser o que é. E na área da comunicação, a premiada foi a General Motors, com a campanha publicitária A Jornada da S10. O comercial para a TV valoriza e reconhece os esforços e desafios enfrentados pelos produtores rurais diariamente. Os nossos clientes gostam disso, gostam de posição. E o produtor rural, o agrobusiness, o produtor rural, o grande, o pequeno, vem sofrendo muitas críticas e é uma parcela muito significativa, não só do PIB, mas também dos nossos clientes. Eu mesma aprendi com a propaganda e com todo o estudo que foi feito para ela, que o agrobusiness, desde o pequeno produtor até o grande, grande exportador, grandes multinacionais que trabalham aqui, tem um investimento brutal em tecnologia, conhecimento e o interesse em desenvolver. O presidente da CNA, João Martins, destacou que os premiados foram escolhidos por um rigoroso grupo avaliador, formado pelos presidentes das Federações da Agricultura e Pecuária, dos 26 estados e do Distrito Federal. A importância é que elas realmente mereceram por estar aqui. Então, foi como eu disse a todos, estão aqui porque foi uma escolha não da presidência da CNA nem da diretoria, de todo o Brasil, todos os presidentes das federações votaram e elegeram essas pessoas aqui para receberem o prêmio. Obrigado. Obrigado.